Olá amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal Comunhão Diária com Deus e trago a você uma palavra especial, um termo usado atualmente na teologia, um termo que não é muito conhecido, mas este ano nós estamos usando na nossa escola bíblica dominical que é a palavra pericorese, pericorese. Porém antes eu quero lhe convidar a vir comigo no meu canal conhecer os nossos materiais e sendo você edificado compartilhe com mais alguém para que essas pessoas também recebam de Deus este conhecimento maravilhoso da palavra do Senhor nosso Deus. Pericorese. Pericorese é uma palavra grega que nos dá uma ideia na sua formação de algo que gira, de algo que está em uma rotação. Observação. Para que uma roda possa girar perfeitamente, ela precisa estar em harmonia entre si, ou seja, se ela estiver empenada em algum lugar, logo vai haver algo que pode causar um acidente porque ela está irregular. Do mesmo modo, uma rotação em um motor, ele pode ser prejudicado caso aconteça alguma coisa nessa rotação. Então, por exemplo, um dente dentro dessa rotação quebre, tudo vai parar e pode levar o motor do carro parar também. Mas então, esta pericorese dentro da teologia, o que significa isso? Até então, nós sempre estudamos, falando da trindade, pai, filho, Espírito Santo, sempre usamos o termo trindade. Porém, quando falamos em trindade, fica uma ideia que são três pessoas em uma pessoa, até aí está tudo bem, mas nós não nos dá uma ideia que eles estão interligados entre si. Por quê? Fala em trindade, fala pai, filho e Espírito Santo, mas a gente não puxa uma ligação mais profunda entre eles. No caso da pericorese, nós vamos ver que não é somente o pai, o filho e o Espírito Santo, mas o pai, o filho e o Espírito Santo estão ligados entre si, estão interligados. Eles não se separam, eles estão um, um é o representante do outro. O pai representa o filho e o Espírito, o Espírito representa o pai e o filho, e o filho representa o pai e o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele vai dizer, em João capítulo 10, versículo 30, que ele e o pai eram um. Então nós vamos ver que há esta ligação. Jesus está dizendo, eu e o pai somos um. Eu não sou o filho, ele é o pai, nós estamos ligados. Quem vê a mim, vê o meu pai. Aí que esse conceito de pericorese, ele fica mais profundo. Isso dá-nos uma ideia de uma aproximação maior entre eles. Ou seja, esta rotação, este giro, nunca vai terminar. Porque ambos trabalham em harmonia entre si. O pai está em harmonia com o filho, e o filho está em harmonia com o Espírito Santo, e vice-versa. Por isso, esse termo pericorese. E esse termo, ele foi usado por João da Maiceno, por volta de 675 a 749. Ele vai já falar sobre esse termo, sobre esta profundidade do que é a pericorese. Você já tinha ouvido falar em pericorese? É uma palavra nova, não é verdade? Mas é uma palavra nova com uma profundidade muito grande. Quando nós olhamos, nós vamos ver que esta pericorese vai nos dar uma ideia de que o pai, o filho e o Espírito Santo vivem perfeitamente em harmonia. Não existe um maior e o outro menor. Nós sempre classificamos, ou sempre colocamos, o pai como a primeira pessoa, o filho como a segunda pessoa, e o Espírito Santo como a terceira pessoa. Logo, primeiro, segundo e terceiro. Mas nesta pericorese, dentro desta ideia da pericorese, não existe classificação de um a três. Os três são Deus, os três são Jesus, e os três são Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo na igreja, estamos falando do pai e do filho. Quando falamos Jesus está aqui, estamos dizendo que o pai e o Espírito Santo também estão. Quando falamos, o pai mandou falar algo, estamos dizendo que o pai e o filho mandou falar algo. Entenderam? Então, esta questão de pericorese, embora seja uma palavra diferente, mas é uma palavra muito linda, que vai descrever esta união maravilhosa da Santíssima Trindade. Pai, filho, Espírito Santo, unidos entre si, formando uma engrenagem perfeita, formando uma rotação perfeita. Que Deus nos abençoe para que a nossa mente se abra para a palavra de Deus. E recebendo a palavra de Deus, nós possamos crescer cada dia mais na presença do Senhor. E que esta pericorese entre a Trindade Divina possa nos tocar também, para que nós em Cristo possamos ser um. No mesmo propósito, na mesma busca, desejando uma mesma coisa. Que Deus te abençoe, se este conteúdo foi útil para você, dê o seu like, tá bom? Que Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo do nosso canal Comunhão Diária com Deus. Amém.